O nosso planejamento do próximo jogo é vitória. Eu acho que quando a gente inicia uma sequência de jogos e antes dessa sequência iniciada a gente não teve um resultado ao nosso favor, eu não falo nem da derrota da Ponte, mas falo do empate do Bragantino em casa, o que nós nos preocupamos é em dar resposta imediata, de conquistar logo em sequência uma vitória para dar um pouquinho mais de tranquilidade. Então após esse jogo do Vila, a gente vai tentar ver a possibilidade dos seis próximos jogos em sequência e tentar estabelecer um objetivo para essa sequência. Dado, o fator lanterna, independente da situação em qualquer time, incomoda, preocupa? Preocupar não preocupa. Eu acho que nem deve, nem deve ser assim. O Vila, nesse retorno, na parada, se a gente tentar diferenciar, eu sei que na competição não requer isso, mas diferenciando o Vila Nova que começou o campeonato e o Vila Nova que hoje está atuando é totalmente diferente. Até porque nos pontos desse retorno o Vila não é o lanterna, o Vila não é o último colocado, é uma equipe que bregaria do meio para a frente da tabela com o Márcio Guilherme na frente, com novos jogadores, com o Jamie, com o Júnior Xuxa, com um padrão diferente de jogo, com uma forma de jogar diferente. E eu não olho muito para essa simbologia que se dá ao último colocado como lanterna. Nós vamos enfrentar um adversário que tem qualidade, mas é um jogo que nós precisamos vencer, um jogo que nós não podemos pensar em outra alternativa que não seja vitória. Verdade.